olá pessoal tudo bem estou anunciando este samsung galaxy x s3 é ele tá novo 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 sem uso sem qualquer tipo de uso pode ver que ele tá com a capinha ainda aqui tá com plástico plástico aqui atrás plástico na frente novo 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 vou dar uma ligada para vocês verem aqui em funcionamento tá novo 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 nem vou tirar essa capinha plástica aqui a protetora mas vocês veem que tá aqui tá sem uso pergunta é por que que você está vendendo que eu adquiri um iphone 5 e pra mim é conveniente ficar com os dois aparelhos aqui ó ador novo sem uso sem uso que aqui ó cabo usb sem uso ele vem com só o aparelho o carregador e o cabo usb exatamente isso ele é um galaxy s3 com 16 gigas na cor branca como vocês podem ver e de brinde é um brinde bem bacana inclusive eu dou esse brindezinho aqui pra vocês ó daqui pra quem conhece essa marca aqui é logo é bem cara essa marca aqui eu tô vou dar de brinde então vocês vão colocar ele aqui coloquei ó fica assim que maravilha ó então fica aqui vai desse jeitinho que vocês estão vendo aqui o despacho em 24 horas úteis após a confirmação de pagamento obrigado por ter assistido valeu